Dig Play E aí pessoal, bem vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego Estamos de volta para falar mais uma vez sobre Pokémon GO Saiu uma atualização com novas informações e novos vazamentos Ou seja, eu vou passar nesse vídeo o que a atualização trouxe de novo E vou trazer o que vazou por hackers que exploraram o aplicativo Mas antes, quero dar um recado para vocês que é o seguinte Galera, a Tectoy me enviou um cupom de desconto de 10% para a compra do Mega Drive Edição Especial Esse cupom obviamente vai te dar 10% na compra Você pode comprar um Mega Drive, controle, dois Mega Drive, três Mega Drive, quatro Mega Drive Ou seja, o seu carrinho tendo o Mega Drive, você colocando o cupom, você vai ganhar 10% Esse cupom é cumulativo com boleto à vista Então se você for comprar à vista mais o cupom que eles me mandaram vai ser 15% de desconto A Tectoy me mandou um cupom, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma live na sexta-feira de jogo retrô Então eu convido a todos vocês para participar da live inicialmente Vamos lá participar da live, vamos jogar um jogo antigo, vou fazer uma live retrô E nessa live eu vou sortear esse cupom de 10% de desconto Nessa live eu vou informar qual vai ser o método do sorteio, como se cadastra Para a galera que estiver lá participar e ter a chance de ganhar esse cupom Eu peço encarecidamente que se você não tiver intenção em comprar no Mega Drive Não se inscreva no sorteio, você pode acompanhar a live sem problema nenhum Obviamente será muito bem-vindo Mas quando eu divulgar na live o método de sorteio Somente se inscreva se você de fato tem a vontade de comprar o Mega Drive Porque isso aqui galera, a Tectoy está disponibilizando isso para um inscrito do canal de gameplay Para eu fazer esse sorteio Porém futuramente nós podemos ter coisas a mais Talvez ela disponibilize mais cupons de desconto Talvez um desconto maior Talvez ela envie um Mega Drive edição especial aqui para o canal para eu fazer o unboxing Então não perca a live sexta-feira de jogo retrô Que eu vou sortear um cupom de desconto da Tectoy Para comprar um novo Mega Drive edição especial Agora vamos direto para a notícia de Pokémon Go Galera, a versão 0.45 já está disponível tanto para o iOS quanto para o Android Eu acho que a iOS é um número diferente, esse número é do Android, tá? Mas o que importa é que só uma atualização do Pokémon Go para o iOS e para o Android Essa atualização basicamente trouxe o seguinte Nós teremos, entre aspas, missões diárias Na verdade seriam bônus diários, tá? Conforme você faz algumas coisas você vai ganhar alguns itens Como por exemplo, se você capturar um Pokémon por dia A cada Pokémon que você captura você vai ganhar 500 XP e 600 Stardust Se você capturar um Pokémon durante 7 dias seguidos Ou seja, um Pokémon para cada dia de semana No final você vai ganhar 2000 XP e 2400 Stardust Se você visitar uma Pokéstop e rodar aquele Fotodisc dela todo dia Você vai ganhar 500 XP e um número adicional de itens Se você fizer isso durante 7 dias da semana Ou seja, um dia da semana pelo menos rodar uma Pokéstop Você vai ganhar 2000 de XP e vai ganhar um número a mais de itens Mais ou menos quando você roda 10 Pokéstop seguidos Isso tudo que eu falei, galera, é ok Já está confirmado Os números não, tá? Esses números foram de vazamento também Vai ter bônus de capturar por um dia Pokémon capturar todos os dias da semana Vai ter bônus de rodar uma Pokéstop ou rodar uma Pokéstop durante os 7 dias Esses números aqui foram do vazamento Então não tem como te dar 100% de certeza se são esses números mesmo Mas haverão recompensas Isso aqui que eu vou falar agora é real Vai acontecer Quando você derrota um Ginásio inimigo Terá um curto tempo em que você poderá colocar o seu Pokémon ali Somente você Isso é muito bom Isso é uma atualização muito boa Eu cansei de derrotar Ginásio Queria botar meu Pokémon Ou alguém do meu time foi lá e botou na minha frente Ou alguém de outro time aproveitou que eu derrobei o Ginásio Foi lá e colocou Eu já roubei dessa forma Eu às vezes derrotava o Ginásio Pedia pra minha esposa colocar Minha esposa derrubava o Ginásio Pedia pra colocar Agora vai acabar isso A atualização vai deixar um tempo Somente o seu Pokémon Que você derrotou aquele Ginásio Vai ser compatível pra colocar naquele Ginásio ali Então isso aí ajuda a você conseguir de fato Dominar aquele Ginásio depois de derrotar A outra coisa é a quantidade de prestígio Quando você derrota os Pokémons daquele Ginásio inimigo A quantidade de prestígio que perde aumentou E quando você treina o Ginásio amigo A quantidade de prestígio que ganha diminuiu Tá? Foi um abalanceamento aí que a Niantic fez em Pokémon GO Agora vamos pro que interessa As coisas que vazaram bem interessantes Que vocês já viram na thumb Estão doidos pra que eu fale A parada é o seguinte Um hacker fez um data mining O que é esse data mining? É ele foi lá nas entranhas do aplicativo Que foi atualizado do Pokémon GO lá E descobriu que 100 novos Pokémons Estão catalogados dentro do jogo E esses 100 Pokémons São referentes à segunda geração Teremos vários Foram vários nomes divulgados Como por exemplo A Chicorita, Celebio, Saring Pokémon lendário Como por exemplo O Lugia Então teremos vários Pokémons O Dito também tá lá Alguns movimentos do Dito também Então 100 novos Pokémons Da segunda geração Já estão nos códigos do aplicativo Então a Niantic Provavelmente irá liberar Esses Pokémons Pra que a gente consiga Capturá-los Isso é muito bom Muita gente já completou Pokédex dos Pokémons de canto E querem muito novos Pokémons Muita gente parou de jogar Acredito que com essa atualização Muita gente vai voltar de jogar Tá gostando das informações De Pokémon GO? Então já clica aqui no gostei Nesse vídeo Já clica em inscrever-se Pra não perder nenhuma informação Desse jogo Que foi uma febre dos smartphones Aqui no canal Digplay E você que achou estranho Ter lendário aqui também Não quer dizer que o lendário Está lá Vai ser habilitado Por quê? Porque os lendários de canto Também estão no código do sistema Existe animação O nome Tudo lá Teve até uma falha Que o Articuno Ficou disponível Pra algum lugar do mapa Não lembro direito Depois a Niantic Foi lá e tirou Eles estão no jogo Dentro da codificação Mas não estão sendo usados Porque a Nintendo E a Niantic já falou Que vai liberar Pokémon lendário Em um evento Então talvez A Niantic Faça um evento Para disponibilizar Os novos 100 Pokémon E nesse evento Libere os Pokémon lendários Talvez o Articuno O Moltres Não sei Ou então até mesmo O Lugia Não sei Se ela vai liberar tudo De uma vez Só acredito que não Mewtwo também Não sei Vamos esperar Mas isso aqui É muito animador Galera Porque quem estava parado De jogar Pokémon GO Vai ter um incentivo a mais Pra continuar a jogar Você que anda por um lugar Que só tem Ratatá Que só tem PJ Vai ter também agora Pokémon da segunda geração Que você vai poder capturar Como se fosse uma novidade Como se o jogo Tivesse começado agora Porém Não acho que isso vai Fazer voltar muito A galera A voltar a jogar Pokémon Eu por exemplo Vou voltar a jogar Com isso aí Obviamente Vou trazer gameplay Pra vocês Isso aí é fato Mas assim A minha opinião agora Galera Eu acho que a Niantic Tem que colocar O mais rápido possível X1 PVP Player vs Player Antes até de troca de Pokémon A tradução de troca de Pokémon Deixa pra depois Traz primeiro Player vs Player 1x1 Porque aí sim A galera vai ficar que nem doida Querendo achar o Pokémon mais forte Querendo fazer IV a 100% Querendo evoluir o Pokémon Pra vir o movimento melhor Com certeza Quando tiver Player vs Player A parada vai ficar louca A galera vai ficar doida Querendo jogar isso novamente Isso eu tenho certeza Então Essa atualização é boa Muito boa Vai fazer a galera voltar A jogar Pokémon Pokémon voltar A brilhar um pouco mais Só que Eu acho que ela tem que lançar isso Logo depois do PVP Aí vai ser um combo perfeito E Pokémon Vai voltar a bombar De uma forma absurda Só pra vocês Que tenham curiosidade Pokémon GO Diminuiu muito A quantidade de usabilidade Porém ainda está alta Só pra ter uma noção A arrecadação de grana Nas micro atualizações De Pokémon GO Ainda está maior Do que qualquer outro jogo Do Android Está maior do que Clash of Titãs Ou Clash of Clans Clash of Clans Eu sempre esqueço o nome do jogo Está maior ainda Que Clash of Clans Então ainda é um sucesso Porém Abaixou muito Caiu mais 50% E com essa atualização E o PVP Que eu acho que ela tem que colocar Acredito que seria perfeito Pra voltar à tona Bom galera Era isso que eu tinha pra trazer aqui Nesse vídeo de Pokémon GO Espero que tenham gostado Se gostaram do vídeo Curta Se mexe no canal E inscreva-se Muito importante Crescimento do canal Se inscreva Se tem algum amigo Gosta de Nintendo E U3DS E gosta de gameplay Quer saber mais sobre Pokémon GO Quer saber sobre Nintendo Switch Convido aí pra cá A Pet para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Galera não se esqueça O canal de gameplay Agora tem uma caixa postal Vou deixar a caixa postal aqui Vou deixar na descrição Então se você quiser mandar Qualquer coisa Para o canal de gameplay Só utilizar a caixa postal Que está aqui na descrição Eu vou fazer Unboxing Via Snapchat E vou juntar Um monte de coisa Que eu recebi E fazer um vídeo Aqui no canal Beleza? Então se você quiser mandar Alguma coisa Está aberta A caixa postal O canal de gameplay Está no Facebook Twitter, Instagram e Snapchat Acessa lá Fica mudando de tudo o que acontece No mundo entendo Também nas outras redes sociais Até o próximo vídeo de notícia Live gameplay VARIO